Olá, eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o Fcast FMU Fianfaan Level Up. Esse é o podcast em que a gente conhece um pouquinho dos nossos cursos, das pessoas que estão aqui na nossa comunidade. A ideia é que a gente conheça um pouquinho dos bastidores e o que se faz em cada lugar, em cada cantinho das escolas aqui. E hoje, minha gente, o papo vai ser delicioso. Eu estou na minha escola de origem. É a Business. É a escola dos negócios, da gastronomia, da educação. E tem tanta coisa legal aqui. E eu estou muito feliz. Eu estou recebendo a nossa coordenadora de administração e do curso de gastro, Sandra Onísse. Que prazer receber você aqui, Sandra. O prazer é todo meu. E vou ainda colocar um adendo. Além de coordenadora de administração e gastronomia, eu ainda estou coordenando o curso de logística, comércio exterior, secretariado e processos gerenciais e eventos também. E é um prazer estar aqui conversando com vocês e apresentando os cursos que eu estou coordenando. Professora Sandra Monice, é a figura aqui dentro, gente. Todo mundo conhece. Ela está há um tempão aqui com a gente. Ela faz eventos lá. Junta evento com gastro. Imagina. Todo mundo quer sempre fazer alguma coisa. E a equipe dela e ela estão sempre fazendo coisas bem legais. Vocês vão ver que é uma das figuras carismáticas da nossa escola de negócios. Ô, Sandra, conta pra nós qual é o desafio que você tem hoje com todas essas mudanças. É porque a gente vem mudando as coisas aqui. Frente os seus cursos na nossa escola. O maior desafio é aproximar, é trazer a empresa pra dentro da instituição e a instituição pra dentro da empresa. Que é a chave hoje do negócio. Porque o que a instituição precisa? Atender a necessidade do mercado. E pra atender a necessidade do mercado, o que eu preciso? Conhecer a necessidade do mercado da empresa. Então, nós estamos o que? Trazendo a empresa pra dentro da instituição. E quem tá aqui pra me ajudar muito com isso é a professora Alexandra Alves, que cuida de um núcleo nosso aqui, que é um núcleo... É a menina dos meus olhos e do dela, que é o Núcleo de Prática de Negócios. Que é um núcleo pra atender a comunidade. Alexandra, vamos falar um pouquinho do nosso núcleo? Bem-vinda, Alê! Bom demais você ver você aqui com a gente. Eu que agradeço. Tô até intimada, assim, intimidada, na verdade, né? Com tantas autoridades aqui, né? Carminha, né? Que tem um projeto muito bacana. Já toca a longa data aqui na universidade. De projetos ligados a empreendedorismo, né? Uma ligação muito forte com os parceiros. Quando eu assumi o NPN, bem ali na pandemia, Carminha foi esse ponto focal. Justamente, né? Porque a gente tinha essa proximidade das parcerias pra que a gente pudesse desenvolver e desenhar um projeto que atendesse, de fato, ao nosso aluno. E a Sandra, né? Ela fez essa loucura de me convidar pra estar à frente desse núcleo, né? Um desafio que eu aceitei. Adoro um desafio. E acho que a business, a nossa escola, ela pede muito isso também, né? Desafios. Porque o mercado é desafiador. Verdade. Dentro das suas diferentes frentes, né? Quando eu falo de desafio, é quando me perguntam, Ah, mas você pode trabalhar na área hospitalar? Por que não? A área hospitalar é um desafio. E eu conheço vários médicos que vieram procurar cursos de administração porque tem suas clínicas, porque tem a competência de gerenciar um hospital e precisavam, né? Para além da técnica na medicina, também esse olhar para os negócios, olhar para a gestão. Então, o NPN, ele ajuda os professores dentro das suas disciplinas, dentro da nossa filosofia, né? De realmente fazer tudo, a prática, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia de aula, o aluno, ele é instigado, ele é provocado, ele começa a atuar. E o NPN, ele atua desde o primeiro semestre. Então, nos cursos de administração, nós temos uma trilha do NPN com projetos práticos que são mapeados do primeiro ao oitavo semestre. Então, o aluno, ele tem essa possibilidade de criar o seu portfólio profissional dentro da universidade. A gente oportuniza isso. Porque, Carminha, vamos lembrar da gente, né? Da época que a gente começou a faculdade, que a gente tinha aquele sonho, né? Onde eu vou estagiar? O que eu vou fazer? Quando eu estiver formado, como que eu faço, né? Como que eu faço um currículo? Que hoje é uma coisa muito básica, mas a gente entende que ainda há dificuldades. E para além disso, né? Mas onde eu vou trabalhar? Como eu vou trabalhar? Então, nós entendemos que se a gente der esse suporte para o aluno desde o primeiro dia, desde o primeiro semestre, e ele possa construir isso como a vivência de mercado, atuando, analisando a empresa, executando projetos, por mais que a empresa opte naquele momento por executar, a gente também aprende com a negação. Com esses times, né? São experiências fundamentais. Exato. Acho que a frustração, ela faz parte de um processo de crescimento que o universitário tem que ter para lidar bem com essa competência emocional no mercado. Perfeito. E uma outra coisa que é muito importante também é o curso de gastronomia, que antes era encarado como um curso onde eu estou formando o quê? Formando o cozinheiro. E nós mudamos essa visão. Esse eu acho que foi o maior desafio nosso, Carminha. Uma delícia de desafio. Que é um desafio, um curso de gastronomia, é um curso de negócio. Hoje eu formo o quê? Empreendedores. Então, isso está sendo maravilhoso. O maior desafio que foi comprado pelo curso, pelos alunos e pelos professores também. Então, esse é um desafio também muito grande e que está dando muito certo. Sempre trazendo o quê? As parcerias junto conosco. E é bacana também frisar que, às vezes, o aluno fala assim, ah, empreendedorismo e empreendedor. Banalizaram muito, né, Carminha? Sim. A palavra empreender e empreendedor. E aqui a gente ensina para o aluno, todo profissional tem que ser empreendedor. Perfeito. Senão, você vai ser fazedor. Perfeito. O mercado não quer fazedor. O mercado, ele quer aquele que empreende, aquele que é criativo, aquele que acha uma opção, aquele que acha uma luz, de fato, no fim do túnel. Que tem uma atitude, né, Elisa? Exatamente. É isso, é esse profissional que sai da nossa escola de negócios. Então, a business, ela surge hoje enquanto essa alternativa, dentro desse diferencial universitário, onde nós, professores, né, que estamos dentro da academia, estamos também no mercado, a gente possibilita essa visão. Então, a orientação que nós damos, né, técnicas para os projetos reais. Então, o aluno, desde o primeiro semestre, vou dar um exemplo, Carminha, posso? Claro. Tudo o que a gente quer, né? A gente quer conhecer o que é que esse curso propicia na prática, no dia a dia. A gente tem um evento que nós promovemos todo final, todo semestre. Geralmente, a gente vai pegar agora o segundo semestre, né? Ele acontece ali, finalzinho de setembro, outubro, se chama X-Business. O que é o X-Business? O que, Alê? O X-Business, ele é um evento criado e promovido por alunos do primeiro semestre. E o que é que ele faz? Ele traz a expertise, porque a gente sabe que esse aluno universitário, ele traz uma expertise de mercado. Pode não ser uma expertise na área que ele escolheu para atuar, mas ele tem uma vivência, ele tem um convívio. Nunca trabalhei, mas você viveu até aqui, não viveu? Então, se você viver, você tem uma história, você tem uma jornada, você tem algo que merece ser compartilhado. Então, a ideia do X-Business é com que nós tenhamos, durante uma semana, durante cinco dias, realmente a gente pega ali de segunda a sexta-feira, que o aluno possa identificar quais as tendências de mercado que precisam de qualificação, que precisam de um olhar, que precisam ser decifradas. Ah, o que é empreendedorismo? Então, você acha o que é, você não tem certeza? Então, vamos promover workshops, vamos promover palestras, trazendo profissionais do mercado junto com você. A ideia é que esse aluno, ele é o protagonista. Muitas vezes, ele é o palestrante. Perfeito isso. Então, ele traz esse olhar do mercado, compartilhado com o profissional, e eu tenho a troca. Porque essa troca, ela é muito rica, porque eu tenho o meu par, eu tenho a valorização, eu sou visto. E quando a gente desenvolve projetos assim, que o aluno é o protagonista, como a gente desenvolve, de fato, experimentando as competências que o mercado exige, né? Então, essa tomada de decisão, pensar, planejar, buscar o mercado, entender de tendências, né? Então, cara, o que é tendência? Você tem que ir lá, tem que estudar, tem que ler, tem que ver, tem que discutir isso com seus pares, tem que trazer para cá. Que bacana isso. E é um evento. E quando a gente deixa o evento na mão deles, e aí vem a frustração, que eu acho fantástico, quando o aluno, e a gente tem os eventos remotos, né? A gente trabalha com tecnologia, hoje era de negócios, é uma área onde não existem mais fronteiras. Perfeito. Eu consigo conversar, eu estou aqui em São Paulo, eu consigo fazer negócio no Japão. Só tenho que me adaptar ao fuso horário. Perfeito. Mas eu faço negócio com o Japão. Como? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma plataforma, então eu consigo me comunicar. Eu tenho as planilhas, enfim. E eles trazem a frustração. Ah, mas eu tive um problema com a minha conexão, não consegui entrar, falhou, não consegui interagir. Eu disse, fantástico. Ah, mas essa falha é uma falha que agora você vai corrigir para que isso não aconteça no mercado, porque agora você sabe que você tem que ter o controle da conexão, que você tem que optar por um determinado aplicativo, você tem que entender que o seu público também vai ter diferentes conexões, como vai ser a linguagem, como vai ser a entrega desse produto, como que vai ser a avaliação, e você faz um trabalho pós. porque o que você quer é justamente executar, avaliar, para que você possa ter uma nova alimentação, uma nova execução. E perfeito, né? Que é isso. Resolver problemas é uma das características mais pedidas hoje. Por isso que nós somos contratados, inclusive, né? Eu vivo dizendo isso. Gente, nós somos contratados para resolver as questões. Você traz ideias, mas na medida que você vai executar, é claro que as coisas não são tudo azul, corda e rosa maravilhosas. E por isso que você está aí. E o importante também, Carminha, que eu sempre falo para os alunos, que o que é o business? É administrar conflitos. Isso é maravilhoso. E é aquele que sabe administrar conflitos, está na frente no mercado, tá? Então, é o que a gente faz? Desde o primeiro dia, nós estamos trabalhando de que forma? Ensinando o aluno a administrar conflitos. O que a Alexandra acabou de falar agora, né? Conexões, problemas, isso sempre vai dar. O que a gente busca? Como resolver isso? De uma forma mais simples, mais tranquila e sem gerar problemas maiores. Então, é isso que a instituição, é isso que nós estamos buscando em levar o aluno para o mercado de trabalho. Ele conhecer o quê? Os desafios. Nem tudo dá certo. e é fato. É isso que a gente vê, né? Eu já participei desse projeto algumas vezes, né, gente? Dentro da escola. E sabe o que eu mais amava? A gente tem uma disciplina que é de diagnóstico. De diagnóstico organizacional. É muito legal, né? A gente tem o Make Te Quero Bem. Então, que são onde você, de fato, traz uma... Me conta disso, Alê. Fala para nós como é que é isso. Alê, antes, vamos comentar quais são as três disciplinas que realmente é a prática mesmo, que é do sexto, sétimo e oitavo. Eu acho que é importantíssimo. O sexto, sétimo e oitavo semestres trazem as disciplinas de prática, prática profissional 1, 2 e 3. Justamente, e é nessa trilha que o aluno, ele se empenha com uma única empresa a partir deste ano, né? Nós focamos numa única empresa para que ele justamente tenha essa visão de mercado, que não é porque você cria um planejamento estratégico para uma empresa que ele vai ser para a vida toda. Não. O mercado, ele se altera o tempo inteiro. A pandemia está aí para mostrar para a gente aquilo que é imprevisível dentro dessa gestão, desse gerenciamento de risco que a Sandra colocou. Então, eu tenho uma disciplina no sexto semestre que se chama Laboratório de Gestão e Empreendedorismo Social. Os alunos devem conhecer, o mercado conhece muito, as startups da vida, os novos negócios que são criados e cada vez mais esses novos negócios, eles estão sendo criados dentro de uma filosofia do empreendedorismo social. O que é isso? Não é levantar a bandeira verde. Ah, eu sou verde. Não é isso. A gente sabe que o planeta, ele é finito de recursos naturais e a gente sabe que para que o mercado se movimente, as pessoas têm que ter poder, né? Para a compra. É, para recurso, para comprar. Então, quando eu crio um negócio que gera uma renda consciente, que gera um cuidado com o meio ambiente, não é que eu estou fazendo filantropia. Não, você está cuidando do seu negócio. Perfeito. Né? Cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente é fazer negócios também pensando em você. Então, essa disciplina, ela é trabalhada junto com a outra disciplina que é a Prática Profissional 1, onde ele executa esse projeto de empreendedorismo, de impacto social. no segundo semestre, a Carminha adiantou, né? A disciplina de diagnóstico organizacional, laboratório de gestão diagnóstico organizacional, onde ele tem uma empresa e dentro da disciplina de Prática Profissional 2, ele executa todo um diagnóstico, uma análise, né? Propondo melhorias para essa empresa. No último ano, né? Prestes ali a se formar, ele tem a disciplina de projetos de consultoria. O que é um consultor? Aquele que tem a visão toda do mercado que foi adquirida, né? No decorrer dos quatro anos do curso bacharelado de administração, ele vai executar o projeto Make it Care o Bem Plano 360 Graus, que é o projeto de consultoria, onde ele vai realmente criar um plano observando tanto a gestão como as oportunidades de mercado, utilizando aí todas as técnicas, todas as ferramentas, né? Que foram adquiridas ao longo do curso. Essa é uma disciplina que trabalha a gestão de projetos, inclusive, não é? Sim, sim. A gestão de projetos é forte aqui, que para a nossa área aqui de business é fundamental que a gente... E tem, eu acredito que os alunos que estão procurando um curso de tecnologia devem estar pensando assim, mas é só o curso de administração e bacharel que tem esse núcleo, que pode trabalhar nesse núcleo, não. Vamos falar um pouquinho também dos projetos que nós temos no curso de tecnologia. também. Os cursos tecnólogos, eles iniciam, como são cursos de curta duração, estamos falando de dois anos, então, desde o primeiro dia ele entra na prática. Então, ele já assume o ex-business no primeiro semestre e ele vai ter uma série de disciplinas também ligadas a diagnóstico, também ligadas a empreendedorismo, que vão gerar todas essas práticas no decorrer desses dois anos, iniciando ali no primeiro semestre. Então, são quatro semestres um curso tecnólogo com uma visão, com um foco totalmente em business. E aí, é interessante a gente frisar também gestão e business. Eu gerencio, mas, acima de tudo, a gente volta para o empreendedorismo. Eu observo onde eu posso, de fato, atuar. Quais os segmentos, quais os gaps que existem dentro do mercado, quais os novos modelos de negócios que eu posso criar e aí vem a nossa tecnologia. A escola de negócios, ela também trabalha toda a parte tecnológica, porque, vejam, não existe hoje negócio sem tecnologia. Exatamente. Então, um aluno, ele tem, né, uma série de ferramentas, de laboratórios, né, de cases, de estudos de caso, que também vão aprimorá-lo com esse olhar e com essa prática dentro do mercado. Porque nós temos os parceiros, empresas parceiras, nós temos diferentes programas da universidade. Nossa, ajuda demais, porque faz toda essa conexão inovadora, que, aliás, é o tema delas, conexão inovadora, que faz, que traz para a gente esse olhar inovador, essa coisa do mercado. Meninas, inovar é tudo que a gente quer, né, cada vez mais. Pois é, e vamos falar um pouquinho do nosso IA também. O curso, nós estamos envolvendo também bastante a inteligência artificial. não dá mais para falar de business sem falar da inteligência artificial. Então, esse é o nosso maior desafio também em 2024, dois. Os nossos cursos, ó, aqui dentro, né, da escola de business, com certeza, a IA é uma das ferramentas que a gente está usando cada vez mais. Os professores estão sendo trabalhados, incentivados, incentivados a usar. Então, eu adoraria ficar aqui com vocês muito mais, né, porque a gente começa a falar disso, vai dando aquele gostinho, você quer contar mais, né? Mas, ó, vai ficar a dica para vocês virem visitar. Eu vou passar para as meninas fazerem as considerações finais, porque o tempo voou, né, gente? Sandra, suas considerações finais. Eu só quero agradecer muito essa oportunidade. Espero vocês, alunos, aqui na FMU, venha fazer uma visita. Com certeza, eu estarei aqui aguardando vocês para apresentar o curso, a grade, a instituição. vem para a FMU, vem ficar, vem planejar o seu futuro aqui conosco. Maravilha, aguardo vocês, né, tecnológicos, quem quiser, tem aí nossos canais, nossas redes, né, que vão ser passadas, e vem conhecer o curso, vem conhecer a gente. Você sabe que é escola de negócios, a gente chama escola que ela é suporte para todas as outras escolas, porque todos nós precisamos aprender a gerenciar, empreender, a inovar dentro dos novos modelos de negócios. Então, aqui, ó, a gente fala que é o ouro da casa aqui, né, de business. Venham para cá, vem marcar um café com as meninas. Além disso, nas nossas redes sociais, nos projetos que são feitos, vocês vão ver, vocês vão se encantar com tudo que a gente tem lá em business. Certeza de ótimos negócios. Olá, ótimos negócios. Então, business é prática desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Muito legal. Então, eu quero ficar aqui hoje, né, com esse F-Cast, com a escola de negócio, com a nossa business, level up, cada vez mais aqui para nos ajudar a entender esse mercado e a fazer sucesso e se posicionar adequadamente. Um beijo para vocês, curtam, compartilhem, perguntem, façam aí as indicações de vocês para a gente poder levar cada vez mais o que acontece nos bastidores da nossa edição para vocês. Obrigada. Abraço para todos. minutos para vocês, e aí tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto